O blog do Chico Pontes, a bancada do Esporte da TV5 e a bancada da bola da FM 106.5 está na rua 16 de outubro e aqui eu vou mostrar para vocês essa novidade na casa número 412 Gávea do 15 Olha aí a casa do urubu Jorge, vamos entrar aqui é o que? aqui é a Gávea do 15 a Gávea do 15? então eu vou apresentando aí os urubus esse aqui é o nosso presente de Alessandro esse é o Geraldo esse é o Carlão Raimundo Raimundo esse aqui é o João Miguel é o mascote é o mascote como é o nome dele? João Miguel João Miguel muito bem, vamos entrar agora vamos entrar porque aqui você já está vindo só aí viu? olha aí olha aí a casa do urubu aqui no bairro 15 você está vendo aí e aqui o Flamengo não dorme o urubu não dorme aqui quem é esse aqui? aqui, Carlão é o falecido do meu pai é o seu pai como era o nome dele? Cílio é Cílio o seu Círio está assistindo lá no céu e a Amélia também sua mãe? sim, falecido falecido também muito bem então ficou os herdeiros aqui e agora criaram aqui na rua 16 de outubro a casa a Gávea do 15 está aqui ó Gávea do 15 aqui na rua 16 de outubro aí como é que é o protocolo aqui o grande Geraldão quem passa aqui o Flamengo está jogando entra como é que é? entra quem é flamenguista a porta está aberta aqui e quem não é? entra a porta para a rua da porta para a rua da porta para a rua da porta para a rua é esse é o protocolo Flamenguista entra aqui Flamenguista entra quem não for os antes flamenguistas é para fora da porta para a rua secar no outro canto hein Jorge então é assim que as leis da Gávea do 15 é desse jeito Flamenguista tem acesso quem não é por favor pode seguir seja bem-vindo mas não fale mal do Flamengo como é que é Alex? seja bem-vindo mas não fale mal do Flamengo ah não fale mal do Flamengo quem é para lá está aqui para lá agora outro detalhe Alex todo jogo do Flamengo a Gávea do 15 está aberta aqui todos os jogos todos os jogos antes do jogo pós-jogo a gente tem debate aqui a rodada o que aconteceu de mais importante e as coisas negativas do futebol que é a resenha antes do jogo isso aqui é uma espécie de bancada do esporte do grupo negro ah é? é da rua 16 de outubro número 412 está aqui vou mostrar para você 412 que é a Gávea do 15 e aqui tudo é Flamenguista Raiz Flamenguista Raiz 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 e quem foi que teve a ideia? todos todo mundo todo mundo todo mundo ajudou para pintar para pintar colocar os decalques e ficar do jeito que está outro mas ainda tem melhorias ainda isso aqui é só o começo vamos fazer muito mais talvez ainda vá sair um bloco ah legal na casa no futuro um bloco carnavalesco estamos estudando esse projeto bloco carnavalesco do Urubu é o bloco carnavalesco daqui futuramente chegou mais um como é o nome desse aqui? é o Saimon é o Saimon tem quantos anos Saimon? olha aí 4 4 anos muito bem então uma opinião rapidinha o Senna demora ainda no Flamengo como é que é a tua opinião? aqui é a unanimidade ele não é treinador para o Flamengo não não? o Senna é treinador para time pequeno e você? Mingão é o Mingão só tem o Mingão a tua opinião o Senna demora no Flamengo? acho que não não? e a senhora? não tenho muita opinião não que eu não assisto muito não só acompanho de longe ah é? é mas acompanha muito bem e tu Jorge? eu sigo os relatores ele não fica segue os relatores muito bem então meu irmão você que está ligado na bancada no blog do Chico Pontes você a partir de agora está conhecendo a Gávea do 15 é a casa número 412 na rua 16 de outubro no bairro 15 na rua principal vou mostrar para você aqui mercado 15 ao fundo mercado 15 é ali vou mostrar para você vou dar um zoom aqui para mostrar o mercado 15 fica ali é nessa reta aí uma boa sorte para vocês até o próximo jogo até sábado até sábado mais um título mais um título um abraço abraço um abraço um abraço aí meu irmão um abraço para vocês e estamos à disposição aqui direto da Gávea do 15 vem a conquista da Libertadores se você quer retornar aqui a conquista da Libertadores vai ter a comemoração aqui vai ter vai ter um comes e bebes vai ter um comes e bebes comes e bebes vai ter sim muito bem um abraço valeu meu irmão abraço e obrigado a vocês aí tchau